Agora a gente vai falar de um assunto que tomou conta dos noticiários, que a gente noticiou ontem aqui, deixou todo mundo perplexo e ao mesmo tempo todo mundo preocupado, né? Porque um casal de férias, aproveitando o verão, descobriu uma câmera espiã instalada na frente da cama no quarto de um residencial de luxo em Porto de Galinhas. Pois é, o crime ocorreu em Porto de Galinhas, no estado de Pernambuco, e está sendo investigado pela polícia local. A gente vai ver todos os detalhes na reportagem do Marvin Barbosa. Mina, solta a matéria pra gente, por favor. Invasão de privacidade, cybercrime em Porto de Galinhas, exibindo. A câmera foi encontrada pela mulher que ouviu um barulho estranho vindo da parede onde estava a televisão. Assim que ela se aproximou, viu o que parecia ser um receptor de tomada. A mulher ainda chegou a tentar colocar um carregador de celular no equipamento, mas não conseguiu. Com o auxílio da lanterna do celular, ela descobriu que era uma câmera voltada para a cama do resort que fica em Porto de Galinhas, em Pojuca, região metropolitana do Recife. Rapidamente, ela chamou o marido. Os dois acionaram a polícia civil que investiga o crime de registro não autorizado de intimidade sexual. O responsável pode ter pena de seis meses a um ano de detenção. Numa nota publicada pelas redes sociais, o Oca Beach Residence disse Somos um condomínio residencial e não um hotel. Isso é importante porque eles estão dizendo que não é responsabilidade deles. A instalação de câmera oculta em unidades privativas para locação é um ato criminoso que repudiamos veementemente. O Oca Beach Residence é um condomínio residencial que não exerce atividade hoteleira. As locações ocorrem nesse condomínio de maneira entre inquilinos, são realizadas diretamente entre inquilinos e proprietários dessas unidades. Então, é importante dizer que não é responsabilidade do resort que a gente está vendo aí, é de cada um, de cada proprietário, responsabilidade pelo que acontece dentro dos apartamentos. Pois é, casos como o que acabamos de ver, além de deixarem todos indignados, também levantam um sério alerta. Será que nós saberíamos identificar esses equipamentos no nosso dia a dia? E o que devemos fazer ao nos depararmos com uma situação desse tipo? E para falar sobre isso, o melhor da noite, recebe aqui o advogado especialista em crimes cibernéticos, Luiz Augusto Durso. Boa noite, ele já está aqui com a gente. Boa noite. Obrigado, doutor Durso. Rodrigo, Pamela, boa noite, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, porque a gente fica muito feliz sempre que a gente pode ajudar, né, a explicar para as pessoas o que fazer, o que fazer. Porque eu mesmo, eu nunca procurei por câmera nenhuma nos hotéis onde eu fui, você já procurou? Ninguém chega pensando nisso, né, ninguém chega no quarto pensando, olha, vou olhar aqui, mas... Que tem, a gente está vendo que tem. Exatamente, de repente, caso como esse serve de fato como um alerta. Doutor Durso, primeira coisa, o que fazer ao se deparar com uma situação dessa? Se eu cheguei no quarto, identifiquei que tem alguma coisa estranha, identifiquei que pode haver ali uma câmera, o que eu faço? Primeiro que as pessoas não têm, de fato, esse costume. A gente chega, quer entrar no hotel, quer curtir. Já se joga na cama. Já se joga na piscina, jogar na cama, mas tem que ter essa cautela, porque hoje é muito fácil instalar uma câmera, pode ter acontecido por um hóspede, alguém que teve acesso e instalou essa câmera. Então, teve ciência de que tem uma câmera escondida, o ideal seria primeiro chamar algum responsável por esse resort, por esse hotel, alguém que possa verificar que, de fato, você ali flagrou esse monitoramento ilegal. Quais são esses mecanismos? A gente mostrou um que era uma tomadinha, a gente está vendo outro que é um outro tipo de tomada. O que mais que a gente tem que olhar? Tem aquela falsa de detector de fumaça, até a própria lâmpada pode vir com a câmera escondida, atrás de espelho, rádio, relógio. Mas ela não acende ou não acende? Ela funciona e tem um ponto de gravação, principalmente. Como é que a gente faz? Então, primeira coisa, se descobrir, ter que chamar alguém, podendo, inclusive, chamar a polícia. Acionar a polícia como o casal fez, nesse caso que a gente está comentando. Liga o 9-0, chama a polícia, porque não só a prova com a gravação no seu celular, é importante ter autoridade ali que possa comprovar que aquela câmera não foi você que instalou, e sim alguém. Eu fiquei muito preocupado hoje, quando a nossa produção do Melhor da Noite foi checar e descobriu que tem câmera dessa vendendo aí em lojas comuns, eletrodomésticos, vendendo pela internet. Pode vender uma câmera dessa para espionar os outros? Então, a câmera vendida não é para espionar os outros, é câmera de segurança. Você pode usar na sua casa, você pode usar onde você quiser, desde que você não utilize para espionar terceiros. O problema é a deturpação da finalidade. Então, o indivíduo compra uma câmera que deveria servir só para segurança em ambiente privado e instala no hotel que ele frequentou, ou o próprio dono, muitas vezes, daquele estabelecimento, acreditando que quem vai alugar pode estragar as coisas, acaba instalando a câmera sem saber que pode estar cometendo um crime, porque esse crime de violação, registro não autorizado a intimidade sexual, está no Código Penal desde 2018. Então, gravar alguém em ambiente íntimo, uma cena de nudez, uma cena sexual, é crime no Brasil. Isso que eu ia te perguntar, o que diz a lei? Se é alguma brecha que permita ao proprietário do imóvel instalar esse tipo de equipamento, por exemplo, usando aí a explicação de que é para segurança, né? Se estiver em ambiente público, então nos corredores dos hotéis, ali na recepção... Dentro de um quarto não pode, jamais. Exato, ambiente público, de fato, com a informação de que você está sendo gravado, agora em ambiente privado, que o indivíduo está reservando ali um quarto para ficar em sua intimidade com o casal ali, não poderia gravar de jeito nenhum, nem informando, inclusive, as pessoas, porque ali você presume que as pessoas estarão no seu ambiente íntimo. Doutor Dúcio, a gente leu a lei, a gente estudou esse assunto desde ontem, a gente está acompanhando, tentando entender bem. A lei fala em prisão de seis meses a um ano. Exatamente. Alguém vai preso, porque eu queria mostrar, antes da sua resposta, quero mostrar um casal que a gente entrevistou, um casal que passou por isso, né? Duas vítimas que a gente ouviu com exclusividade aqui no Melhor da Noite, que tiveram sua intimidade devassada por uma câmera espiana, um apartamento alugado por temporada em Copacabana, super turístico no Rio de Janeiro. Pois é, o crime foi há quase dois anos e até hoje elas esperam justiça. As duas turistas de Goiânia descobriram uma câmera e documentaram tudo. Fizeram denúncia na polícia, mas absolutamente nada foi feito contra o criminoso que instalou a câmera. Vamos ver? Sou tatuadora desde 2020, somos casadas há cinco anos, atualmente moramos em Copacabana, temos um estúdio de tatuagem também em Copacabana. Eu sou a Júlia, sou tatuadora desde 2011. Por que vocês decidiram alugar um quarto numa plataforma de aluguel de acomodações? A gente recebeu uma proposta de um trabalho aqui no Rio, viemos ficar no Airbnb para poder achar um apartamento para mudar. E também pela confiança que a plataforma sempre passou, nós sempre fomos clientes da plataforma e tivemos muita confiança. Acho que o mundo todo confia muito, né? Como vocês descobriram a câmera? A gente estava arrumando para ir para a praia e eu conversando com a Ana, a Ana trocando de roupa, eu deitada na cama. Do nada eu vi um brilho diferente em uma das saídas de ar do armário. Virei para ele falar, amor, eu acho que tem uma câmera aqui. Tem uma câmera escondida no Airbnb, no quarto, apontando para a cama de casal. Ele guardou essa escada com cadeado para a gente não subir. Obviamente que não conseguiu. A gente acompanhou online o que pode fazer quando acha uma câmera escondida. A primeira coisa que eles falam é chamar a polícia. Mas eu quero abrir aqui antes da gente chamar a polícia, né? Porque vamos chamar? Ó, dá para ver a câmera? Vem aqui, ó. Essa é a revelação, gente. Câmera, apontando para o quê? Cama de casal. Nós não tínhamos a real dimensão de tudo que estava acontecendo, de que era uma câmera virada para uma cama de casal. Tudo que já poderia ter perdido no momento foi um choque, porque era uma brincadeira, de repente se tornou um crime. Em qual dia do período de locação que vocês descobriram a câmera? Por volta do sétimo dia que nós já estávamos no quarto de Airbnb, dormindo, trocando de roupa, tendo uma vida normal de casal, nós descobrimos a câmera. Foram sete dias sem ter noção de que havia uma câmera ali. Descobri que nós estávamos nuas na frente de pessoas que eu nem sei ainda quem são. Após o fato, quem vocês acionaram e o que aconteceu? Inicialmente a polícia mais próxima, só que na verdade não era a delegacia mais próxima. Chegando lá, nós ficamos sabendo que a delegacia mais próxima era outra em Copacabana também, a décima terceira. Também não tinha muito o que fazer no momento do fato, porque como era feriado, não podia dar o flagrante. A polícia não podia ir com a gente até o local recolher as provas. Recolheram a câmera uns dois dias depois da exposição e de tudo. E entramos em contato com o Airbnb durante o chá revelação da câmera. Durante esse chá revelação que nós fizemos no Instagram, a gente já teve que entrar em contato com a plataforma do Airbnb para poder trocar de apartamento. Foi bastante moroso. Precisamos ficar cerca de cinco horas dentro do apartamento, em contato com a plataforma, sabendo da câmera. Eu acredito que correndo riscos, porque quem estava assistindo já estava sabendo que a gente tinha descoberto. Então foi um momento meio de tensão até a plataforma nos liberar um voucher para a gente trocar de apartamento. Aí ficamos em outro apartamento, no final da nossa estadia aqui no Rio. E esse foi o único contato e retorno que tivemos da plataforma. Mudamos de apartamento. A Ana está procurando câmeras escondidas agora. Mas eu acho que nesse não vai ter, não. Vocês já tinham ouvido falar de casos de pessoas que localizaram câmeras escondidas em acomodações alugadas? Eu já tinha visto, mas no exterior. Depois da repercussão, apareceram outros casos. Inclusive, teve um menino de São Paulo, eu acho, né? Que foi em contato com a gente também. No mesmo período, ele também teve essa exposição. Só que ele não chegou a ficar no ambiente. Ele encontrou a câmera na hora que ele entrou. Então, ele já não ficou hospedado lá. Duas meninas ficaram lá, inclusive com a filha. Entraram em contato bastante desesperada, ter ficado com uma filha menor de idade. Outro menino entrou em contato porque ficou lá com a mãe dele, também bastante ganhada. Após mais de um ano, como está a investigação do caso? Em novembro, fez um ano que isso aconteceu. Em novembro mesmo, nós fomos à 13ª para saber como é que estava o encaminhamento. Porque estamos aguardando essa investigação criminal para poder entrar com o processo cível. Lá na delegacia, disseram que o caso já foi para o Ministério Público, mas retornou porque para periciar as câmeras, precisa da autorização de um juiz. O que ainda não teve, pelo menos da última vez que nós vimos, né? Nós sentimos uma sensação de impunidade muito grande. Não fizeram nada. É como se as pessoas pudessem filmar as outras. Por muitas vezes, até comercializar esses vídeos, que é uma suspeita nossa, particular. Não se tem nada, não tem nenhum crítico e ficado, aparentemente. Não tem muito o que se fazer. É a resposta que esse silêncio da justiça nos passa. Qual conselho vocês dariam para as pessoas que alugam quartos em plataforma de aluguel de acomodações? Vejam bem na hora que entram, seja hotel, apartamento ou aluguel mesmo, em outras plataformas. Olhem bem cada canto. Hoje em dia, existem câmeras dentro de tomada. Existem câmeras atrás de espelho, que é o mais comum. Existem câmeras em rádio relógio. Existem muitas formas de você colocar a câmera escondida no ambiente. Para você ser exposto, é questão de segunda. Você nunca vai saber para onde vossa as filmagens, por que estão filmando, se tem pessoas mal intencionadas, se é realmente só uma paranoia mesmo. É bom você sempre tentar olhar bem o ambiente onde você está pisando. Nós estamos procurando só pessoas conhecidas agora para fazer esse tipo de locação. É, e olha, em nota o Airbnb disse, em relação ao caso de 2022, a equipe de segurança especializada do Airbnb removeu o perfil do anfitrião no mesmo período em que o caso aconteceu, assim como o anúncio da acomodação. No período, a equipe do Airbnb também entrou em contato com a hóspede para oferecer todo o suporte necessário. Já a Polícia Civil do Rio de Janeiro emitiu a seguinte nota. A 13ª Delegacia de Polícia de Ipanema concluiu a investigação e encaminhou o caso para o Juizado Especial Criminal.